Mais de 100 passageiros que estão em Luanda com destinos para as províncias de Cabinda e Lunda Sul ficaram sem embarcar nesta segunda-feira devido à falta de testes no aeroporto doméstico. Os passageiros condenam o tratamento desumano em que estão submetidos e a falta de seriedade por parte da transportadora aérea. Cada um destes cidadãos tem o desejo de sair da província de Luanda. Mas parece que esta intenção está longe de se concretizar devido à falta de testes. A TAG mandou mensagem aos clientes ou aos passageiros e entrou em contato conosco, ligou para nós desejando boa viagem, mas estamos aqui desde mal, estou aqui desde às seis. Não se sabe ao certo se vai se fazer teste ou não. O que nós queremos, a TAG deve rever as pessoas que já estão aqui há muito tempo, que compraram bilhetes, há muito tempo que não chegaram aonde viajar. Esta é a nossa questão. São passageiros que maioritariamente pretendem chegar à província de Cabinda. Uns encontram-se em Luanda mais de sete meses a viverem em condições desumanas. Estavam sempre levando bocado a bocado. Hoje em dia estou a ouvir porque hoje vão cobrar os testes. Não sei se... Nós também que já estamos aqui há muito tempo, precisamos pagar ou não. E nós somos passageiros de terça-feira, dia 13, para Saurimo, que temos que viajar. Foi cancelado o voo porque não havia testes. Então não tinha nenhuma informação para nos dar. Então ficamos aqui até hoje. Nesse momento não tem nenhuma informação para nós. E amanhã tem um voo também do dia 20 para outros passageiros. E não sabemos como é que será a nossa condição se os outros hoje não têm teste. Não sei como é que vai ser para nós também amanhã. O desespero era visível no seio destes cidadãos, que não conseguiam respeitar algumas medidas de segurança passadas pelas autoridades, fruto de alguma ansiedade em embarcar. Os crianças estão aqui desde de manhã com muita fome, sem água. E não sabemos o que está por ser com a TAG. Então, a TAG tem de esclarecer alguma coisa. E o Ministério da Saúde também tem de dizer alguma coisa. Se haverá atestágio ou não. Esta situação foi observada pelo deputado Raul Danda, que condenou o clima que se estabeleceu devido à falta de testes. Não é possível. Nós não podemos esperar que essas pessoas embarquem hoje. Não é possível. Primeiro, não há possibilidade de poder pôr toda a gente no avião. Porque aqui, infelizmente, daqui para cá ainda não se vai do comboio. E eu acho que há pessoas que ainda não têm bom senso para poder perceber que o único meio de transporte que foi disponibilizado para as pessoas que saem de Luanda para Cabinda ou de Cabinda para Luanda é o avião. Então, sendo assim, era preciso, sem ser muito esperto, olhar para prioridades. Em vez de eu ter um avião que vai para Cabinda, outro avião que vai para Uambo, outro avião que vai para Benguela, etc., eu ponho três, quatro aviões a irem para Cabinda para resolver o problema, porque os outros podem ir de carro. Ou então, encontrem forma que já prometeram há muito tempo, para poder haver formas de sair para Cabinda, para as pessoas poderem escolher outras formas. Os testes, a título individual, passarão a ser comparticipados. E, de acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, ainda não há data para a implementação desta medida. Só poderemos, assim, iniciar, mal sair do decreto executivo, onde teremos, portanto, a precificação dos preços, portanto, desses produtos. Por enquanto, nós não temos preços a avançar, não é? Hávemos de esperar, mal sair, portanto, o documento. Enquanto isso, os passageiros aguardam pela realização dos testes para embarcarem.